Está aberta a partir de hoje a janela partidária. Ela fica aberta até o dia 5 de abril. É o prazo para os vereadores que ficam autorizados a mudarem de partido em todo o país sem sofrer pornições. Em Teresina, quatro vereadores de siglas como MDB, PSDB e PV anunciaram que vão assinar ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores. O ato está marcado já para esta sexta-feira, às 11 horas da manhã, na sede do Diretório Municipal. A lista é composta por Gustavo de Carvalho, Joaquim Caldas, Poliana Rocha e Venâncio Cardoso. Mas outros políticos também pretendem fazer o mesmo procedimento. A mudança é possível por causa da chamada janela partidária, aberta nesta quinta-feira, 7 de março e que segue até 5 de abril. Neste período, vereadoras e vereadores poderão trocar de partido sem perder os mandatos. Esse especialista explica que o momento é o mais importante do processo pré-eleitoral. Outra observação é que os políticos que possuem mandatos precisam ficar atentos a todas as regras antes de confirmar a mudança de partido. O mandato pertence ao partido e não só ao candidato. O candidato se utilizou do partido para ser eleito, então ele não pode mudar de partido. Ele não poderia usar uma sigla partidária apenas naquele momento para poder ser eleito. Não, ele tem que ficar os quatro anos. Essa impossibilidade de mudança, ela cai quando é aberta a janela partidária. Para esse cientista político, a janela partidária surgiu, entre outros fatores, para disciplinar um antigo problema. A troca-troca de partido, que acontecia de maneira frequente até 2007, quando entrou em vigor uma resolução da Justiça Eleitoral que trata sobre a fidelidade partidária. O TSE determinou que esse período de troca acontece somente no último ano do mandato daquele parlamentar. Nesse período de 30 dias, então até o início do mês de abril, seis meses antes da data do pleito, os parlamentares têm essa liberdade de fazer essa troca de siglas. O primeiro turno das eleições 2024 está marcado para o dia 6 de outubro. Já o eventual segundo turno será realizado dia 27 de outubro. Até lá, uma série de regras devem ser obedecidas. Elas constam no calendário eleitoral, regido pelo Tribunal Superior Eleitoral. É claro que a gente vai te trazendo informações sobre esse calendário eleitoral. E aí